Fortuny Tiger, se você entrou nesse vídeo e também gosta do jogo do tigre, o jogo do tigrinho, como o pessoal tem falado aí, calma, eu vou te passar aqui a estratégia realmente que eu validei testando. Sim, pessoal, a gente vê que no mercado tem grandes players aí que tem resultado e eu por muito tempo não tive resultado nenhum, claro que mesmo assim, né, seja maior de 18 anos, use dinheiro do seu entretenimento, né, isso se chama inteligência emocional e tenha uma meta diária. Porque tendo esses passos, você já tem meio caminho andado fora isso, testando muito aí, que eu gosto do jogo do tigre, eu consegui aumentar o meu resultado conforme a plataforma que eu escolho. Por que isso? Eu sei que muita gente aí diz que depende de horário, né, sala de sinais, eu testei tudo isso, mas pra mim o que deu certo é depende da plataforma. Eu descobri, né, que a plataforma nova, claro, aquela séria, né, que é o caso daqui, eu deixei o site na descrição pra vocês e no primeiro comentário, que ela é seríssima, você vai fazer o cadastro, só que o algoritmo, né, porque todas tem, todos os jogos de slots, fortune tigers, fortunes da vida, as bets, todos eles têm um algoritmo. Aí pensa comigo, como você vai bater de frente com o algoritmo? É impossível, humanamente impossível, só que, obviamente, tem que ter uma estratégia. Só que aí tu assiste aqui, assiste ali várias estratégias e algumas nem funcionam, pois a que tá funcionando pra mim é a que eu vou te passar aqui. Bom, primeiro, a plataforma, ela tá aqui na descrição, você vai fazer o seu primeiro cadastro e cadastro novo, presta atenção. Por que o cadastro novo? Essa plataforma, ela concorre aí a patrocínios, tá? E no caso do Fortune Tiger, ela tem um determinado tempo pra trazer uma quantidade de pessoas pra dentro da plataforma, pra ela ganhar esse patrocínio. O que que ela faz? Ela tá dando muito mais bônus pra quem aí gosta do Fortune Tiger e não só isso. Ela tá pagando aí em torno de 4 a 10 vezes mais para quem gosta desses slots. Tá entendendo por que que o Tigrigo aqui nessa plataforma tá tão bom? E é isso que eu queria te passar, tanto que eu te desafio a colocar aqui nos comentários desse vídeo qual foi, né, o teu resultado aí pra gente passar pra mais pessoas. Obviamente que não deixa de ser um jogo de sorte ou azar, mas eu tô te dando aqui as dicas pra você ter resultado, tá bom? Então você vai primeiramente fazer um cadastro novo, tu vai fazer o teu primeiro depósito e mais uma dica importante como o algoritmo ainda tá aprendendo, navegue dentro da plataforma antes de começar o teu slot ali, botar os giros, pro próprio algoritmo entender que tu veio fazer parte da família. E aí eu te desafio a colocar nesses comentários aqui qual foi o teu resultado, tá bom? Um abraço e até mais!